Música O grupo vem de um trabalho social que nós já vimos, estamos desenvolvendo na tende na Rio das Codas, né? Há alguns anos, né? Começamos com poucos integrantes, né? Que a gente tinha que fazer todo esse trabalho de levantamento, uma pesquisa histórica dos cantos e rezas do povo caingando. Vocês perceberam que são jovens, né? Alguns foram convidados, alguns foram selecionados nas escolas indígenas de nossa aldeia. Onde nós fizemos todo esse trabalho ali de contação de histórias, os mais velhos contando, e a partir daí a gente iniciou os trabalhos de canto e reza. A gente quer que as crianças conheçam a cultura indígena, para eles valorizarem também. Porque muitas crianças não conhecem, e não é só uma dança, é um ritual também para nós. Aquele é o canto do tamanduá, para ele dar uma força para o jovem. A gente quer que as crianças conheçam a cultura indígena, para ele dar uma força para o jovem. A gente quer que as crianças conheçam a cultura indígena, para eles valorizarem também.